Mensageiros Divinos, Março 2023. Este mês representa um importante período de preparação interior para o esperado encontro com o Mestre na próxima Sagrada Semana. Participe dos encontros do mês que incluem celebrações especiais. Eventos abertos ao público no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil e com transmissão online e ao vivo. Acompanhe o trabalho de orações e cânticos, assim como as mensagens inéditas que Cristo Jesus, Nossa Senhora e São José continuam entregando à humanidade através dos monges videntes da Ordem Graça-Misericórdia. Transmissões por Misericórdia Maria TV e Oração pela Paz nas Nações. Continuemos preparando com perseverança e fé o retorno de Cristo.